O técnico Tite anunciou hoje a escalação da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo no Catar. Algumas surpresas chamaram a atenção dos torcedores que estão na expectativa pelo Hexa. Teve choro, sorrisos, pulos de felicidade e até pedido de casamento entre os 26 jogadores escolhidos para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite anunciou a lista na sede da CBF no Rio de Janeiro. A grande surpresa foi a presença do lateral direito Daniel Alves, que está no Pumas, do México. A convocação do Daniel Alves se deve muito a essa questão dele ter falado uma vez. Não fiz uma boa Copa de 2018, aliás, nem participei, fui cortado por uma contusão e queria voltar um dia a vestir a camisa da Seleção. Para Didmo de Castro, mais uma vez, a prioridade da escalação aconteceu para atletas que jogam fora do Brasil. Essa questão de convocação da Seleção Brasileira nunca existe unanimidade. Então o técnico Tite está lá no comando do Escreto Nacional desde 2016. Conhece todos os jogadores muito bem, muito bem. De forma que nesse momento o melhor é confiar mesmo na decisão do técnico e torcer pelo Brasil. E já está aqui na mão a lista com os 26 nomes convocados pelo técnico Tite. Vamos saber agora o que a população achou da nossa seleção? Será se o pessoal vai aprovar ou não? E aí, Alista, empolga ou não empolga? Empolga, mas eu acho que poderia melhorar, né? Acho que dá ruim, Gabigol. Você vê alguém assim se empolga? Sim, o Neymar, né? Neymar. Tirar o Daniel, o Daniel está velho, não dá para ele mais. O Gabriel Jesus, no passado, não fez nada, pelo amor de Deus. Olhando para todo mundo aí, você reconhece todo? Assim, a maioria, né? Porque eu assisto futebol, mas aqui foi pouco do Brasil. Tem que valorizar mais os que jogam no Brasil. O convocação aqui está boa, viu? Muito boa mesmo. Eu não tenho o que falar não. Esse é o Exe, a gente vai dar. É isso, né? É que venha o Exe para o Brasil. Precisamos dessa alegria. Obrigado. Música